Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E saindo do forno, um rocambole salgado de presunto e queijo, rápido, fácil de fazer, com fermento químico. Quer aprender? Vem comigo! Oba! E se você está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Começo colocando no bol um ovo inteiro ligeiramente batido. Meia xícara de azeite ou óleo da preferência. Coloco também aqui uma xícara de leite em temperatura ambiente. E essa xícara que eu estou usando é de 200 ml. E o ovo e o leite precisam estar em temperatura ambiente. Agora eu venho com a farinha de trigo peneirada. Vou colocar duas xícaras. E uma colher rasa de chá de sal. Misturo bem. E agora eu vou dar o ponto da massa. Acrescento uma xícara de farinha. E agora eu acrescento mais um pouco. Vou colocar meia xícara aqui de farinha. Coloco duas colheres de chá de fermento químico. O fermento para bolo. E vou amassar. Como foi um pouco a mais de meia xícara aqui. Eu vou retirar do bol e transferir para a bancada. Foi mais que meia xícara. Sobrou um pouco aqui no bol. Então eu usei três xícaras e meia de farinha de trigo no total. Aproximadamente 420 gramas. E agora eu vou amassar bem. E vou abrir com um rolo. Eu polvilho um pouco de farinha de trigo no rolo. E abro um retângulo. De 30 centímetros de comprimento por 25 de largura. Agora eu venho com o recheio. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Vou colocar aqui 200 gramas de presunto fatiado. E 200 gramas de queijo mussarela. Estou usando mussarela, mas pode ser o queijo da preferência. E ele está ralado, pode ser o fatiado também. E aqui eu tenho um tomate bem grande cortado em cubos e sem sementes. Vou espalhar aqui sobre o queijo e o presunto. Colocar orégano a gosto aqui. Enrolo como rocambole. E esse lado da emenda fica para baixo. Fecho bem as pontas. Transfiro para uma forma de 30 centímetros de comprimento por 20 de largura. E eu unto com um desmoldante caseiro. Que é essa pastinha maravilhosa que eu tenho a receita aqui no canal. Sempre deixo o link na descrição do vídeo. Quem quiser é só conferir. Agora eu vou pincelar com um ovo batido misturado com uma colher de leite. Pincelo e levo para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Esse rocambole não precisa de descanso. É direto para o forno. Veja que receita rápida e prática e fica uma delícia. 35 minutos veja como o rocambole ficou. Uau! Que bonito! Ficou bonito. Vou esperar esfriar um pouquinho. E depois vou transferir para a tábua e cortar uma fatia para ver como que ficou. Oba! E veja gente, que maravilha que ficou. Olha gente, que isso! Um lanche rápido, fácil e veja bem recheado. Uma delícia. E quem gosta de receitas rápidas e práticas já vai deixando aqui nos comentários para eu saber. Gostaram meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba bateu tá pronto. Tchau! 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 Tchau!